Boa noite, que Deus e os céus te guardem, eu vou orar por você, mas antes me escute, não desista, falta muito pouco para a sua vitória chegar, é com você mesmo que eu estou falando, você sabe por que o inimigo está furioso? Você sabe por que o inimigo está se levantando? Deixa eu te ensinar algo, quando o inimigo olha para uma pessoa e ele vê que não vai acontecer nada naquela vida, e ele vê que aquela pessoa não vai chegar em lugar nenhum, ele não faz nada contra ela, ele não se levanta contra ela, o inimigo só se levanta contra alguém que ele está vendo, que está perseverando, que está indo no caminho certo, e que tem vitória chegando, aí ele se levanta, porque o inimigo não quer que você venha receber a vitória, por qual motivo? Cada vitória que você recebe, você conta um testemunho, e cada testemunho que você possa dar, você vai glorificar o Deus dos céus e da terra, e o inimigo não quer isso, por isso que o inimigo se levanta, levanta, mas ele se levanta para cair, porque o sangue de Cristo tem poder para te abençoar, para te livrar, e para te guardar, você crê, você recebe, em toda oração que você faz, entenda isso, cada oração que você faz, é uma semente, que você planta, que você planta na sua vida, o que acontece com uma semente quando você lança na terra? Ela vai nascer, só que vai ter um tempo, pode ser um dia, dois dias, mas vai nascer, vai nascer, ela nasce, ela pode nascer com um dia, com dois dias, e com mais um pouco de tempo, que ela começa a dar o fruto, assim também é a oração, por isso que o Senhor Jesus disse, sobre a necessidade de orar com perseverança, existem pessoas que estavam indo no caminho certo, até começaram, mas no meio do caminho pararam, isso não vai acontecer com você, Deus não te chamou para você desistir, Deus não te chamou para você desanimar, Deus não te chamou para você olhar para trás, Deus te chamou para você ter vitória, para você contar testemunho, a oração ela tem poder, a oração derruba qualquer arma forjada, preparada do inimigo, quanto mais você ora, você se aproxima da sua vitória, eu vou ler um trecho bíblico para você, são três versículos, que está escrito no livro de Atos, capítulo 16, e eu vou te ensinar um segredo espiritual, um segredo poderosíssimo, escute o que diz a Bíblia nessa palavra, de Atos, capítulo 16, versículo 25, perto da meia noite, Paulo e Silas oravam, olha o horário, perto da meia noite, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e foram soltas as prisões de todos, olha o que aconteceu, através do poder da oração, de repente, sobreveio um terremoto, aconteceu um terremoto, que mexeu nos alicerces, e abriu as portas, e soltaram-se as cadeias, ou seja, abriram-se as portas, a oração abre portas, quebraram-se as cadeias, as orações quebram cadeias, existem cadeias que precisam ser quebradas na sua vida, é com você que eu estou falando, existem cadeias que precisam ser quebradas, existem portas, coisas que precisam ser abertas, você só não vai conseguir, você tem que recorrer ao poder da oração, quando eu digo que eu estou aqui para ser profeta de Deus na vida das minhas ovelhas do YouTube, eu não estou brincando, todos os dias eu entro aqui, logo pela manhã, 5 da manhã, agora nesse horário, não sei que horário você vai ver essa mensagem, mas eu estou entrando agora, 18 horas, horário que eu estou entrando agora, e também a meia-noite, ao vivo, e eu tenho recebido vídeos de pessoas de várias partes do Brasil, você não tem ideia do que está acontecendo, você nem imagina, eu tenho vídeo que eu estou recebendo tão forte, que eu não posso nem mostrar, pessoas que na hora que recebem a oração, outras pessoas filmando, pessoas ouvindo a oração, se entortando, caindo, o mal, o mal sendo revelado, caindo por terra, como eu já mostrei aqui, a pessoa mostrou a oração na casa, a parede rachou de cima e embaixo, o inimigo está revoltado, olha isso aqui ovelha, olha isso aqui, agora veja, antes de eu mostrar, a Bíblia diz que a oração foi forte, mas você observa qual foi o horário? meia-noite, eu só entro aqui para entregar algo de Deus em horários que são chaves de resposta, 5 da manhã é um horário chave de resposta, 18 horas, agora, que representa, 18 horas representa a hora que Deus fala com o homem, é chamado a hora da viração, o homem pode falar com Deus qualquer hora, a hora que Deus fala com o homem é 18 horas, e também a meia-noite, existem problemas que só são resolvidos na oração da meia-noite, existem correntes que só são quebradas na oração da meia-noite, tanto é que a Bíblia deixa aqui para você ver, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, quando você entende o que é a oração, quando você entende o que é esses três horários, e você começa a orar, a sua vida muda, se você acompanhar a oração logo de manhã cedo, a oração do dia, antes de tomar café, de tomar banho, de fazer qualquer coisa, se às 18 horas você entender que é o horário que Deus fala com o homem, você ouvir a palavra e receber a oração, e se meia-noite você entrar ao vivo, você não tem ideia do que vai acontecer com sua vida, olha isso aqui, isso aqui nós recebemos, o bispo Kleber recebeu e me enviou, de uma ovelha, eu não sei de que cidade ela é, mas enviou ontem depois da oração da meia-noite, isso é de arrepiar, isso é de arrepiar, logo depois da oração da meia-noite, olha o que ela mandou para o bispo Kleber, depois da oração da meia-noite com o bispo Bruno Leonardo, acabou a oração, apareceu aqui na minha sala, essa cobra, essa jararaca, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, é o livramento que Deus está dando, é a traição, glória a Deus, vocês não acreditam, gente, pode acreditar, a oração da meia-noite é abençoada mesmo, glória a Deus, Deus abençoa esse bispo, apareceu na minha vida, olha aí, olha. Está arrepreendido, você está vendo isso aqui? Não, eu tenho recebido, eu tenho recebido várias, várias fotos, vários vídeos, se eu for parar para mostrar aqui, eu vou ficar meia hora aqui só mostrando, meia hora aqui só mostrando, você viu que essa ovelha mostra? Uma jararaca, é uma das cobras mais venenosas que existe, e é como ela disse, Deus estava mostrando que estava livrando ela de uma traição, Deus ele é fiel, Deus ele é tremendo, muitas pessoas, eu estou aqui, eu estou aqui com muitos vídeos, muitos vídeos, essa aqui, bispo, durante a oração da meia-noite, meu ventilador estava ligado, e eles patifou sem ao menos cair no chão, levamos um susto, pois fez um barulho enorme, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, então nós estamos recebendo, nós estamos recebendo vários e vários vídeos, vários e outra pessoa que mostra aqui, olha, o espelho, o vidro do banheiro na hora da oração quebrou, partiu, sem ninguém tocar, então o inimigo está revoltado, o inimigo está revoltado, porque ele sabe que vai ter vitória, antes de eu orar, eu vou te falar uma coisa, faça o que eu estou te falando, o Senhor Jesus disse, o Senhor Deus disse assim, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis, tenta hoje, põe um celular para te lembrar, 5 minutos antes da meia-noite, 10 minutos antes, mas tenta entrar hoje ao vivo meia-noite, eu vou entrar ao vivo hoje meia-noite, vai ser forte, a oração da meia-noite é muito poderosa, muitas vezes existem correntes que precisam ser partidas na sua vida, e tem que acontecer antes do ano virar, por isso que eu estou te orientando, porque o problema, se ele vira com você, a força dele dobra, se o problema vira o ano, na sua vida, a força dele dobra, você entende? Então eu quero que ele venha a ser quebrado esse ano, caia por terra esse ano, existem portas que precisam ser abertas, e vai ser na oração da meia-noite, põe o celular para despertar, para você não perder a oração de hoje, outra coisa muito, muito importante, que eu estava orando, e o Espírito Santo tocou no meu coração para te falar isso, escute com bastante atenção, todas as pessoas que estiverem na sua casa, todas, mesmo que não venha a ser cristão, evangélico, aqui eu não falo de religião, todas as pessoas que estiverem debaixo do seu teto, que moram na sua casa, você precisa se inscrever nesse canal, antes de virar o ano, ainda que eles ouçam ou não a oração, eles vão estar debaixo da minha cobertura espiritual, em algum momento, Deus vai tocar, e eles vão ouvir uma oração minha, a palavra, mas, todo mundo, da sua casa, da sua família, você precisa se inscrever nesse canal, antes do ano virar, se possível, já faz isso logo hoje, é só, não paga nada, é gratuito, Deus falou no meu coração, que as pessoas que forem inscritas, estarão debaixo das minhas orações, e da minha cobertura espiritual, então, não esqueça de fazer isso, quem não foi escrito, escrita, escreve hoje ainda, amém, agora, eu vou me preparar, para orar por você, escreve, escreve, seu nome, seu primeiro nome aí no comentário, só o primeiro nome, escreve assim, a minha vida, está protegida, pelo pai, pelo filho, e pelo Espírito Santo, a fúria do inimigo, está muito grande ovelha, está muito grande, mas ele vai cair por terra, escreve aí, minha vida está protegida, pelo pai, pelo filho, pelo Espírito Santo, se você não deixou o seu gostei, clica aí agora, está bom, e, se você não se inscreveu, está me acompanhando, pela primeira vez, é porque Deus quer, que eu seja profeta, na sua vida, então você precisa se inscrever, não vai pagar nada, é gratuito, aqui embaixo, tem a palavra, inscrever-se, em letras vermelhas, clica aí agora, nesse momento, tem que ser agora, clique aí agora, tá, e também, ative as notificações, como é que faz isso, bispo, clicou em inscrever-se, vai aparecer um sino, você clica, aí vai aparecer a palavra todas, você clica de novo, tá bom, pronto, você já está, você já se inscreveu no canal, e sempre que eu entrar aqui, o YouTube vai te avisar, de primeira mão, agora antes de orar, antes de orar, deixa eu mostrar mais uma vez, deixa eu mostrar mais uma vez, que isso aqui é muito forte, depois da oração da meia-noite, olha o que, olha o que ela fala, se foi da oração da meia-noite, por peixe do Bruno Leonardo, acabou a oração, apareceu aqui na minha sala, essa cobró, essa jararaca, misericórdia, em misericórdia, é o livramento que Deus está dando, é a traição, glória a Deus, vocês não acreditam, gente, pode acreditar, a oração da meia-noite, é abençoada, a minha glória a Deus, Deus abençoe esse bispo, que cresceu na minha vida, olha aí, Deus ele é tremendo, Deus ele é fiel, eu vou orar, por você, nesse momento, deixa eu estender a mão, para você agora, abre o coração, deixa essa oração, entrar, na sua vida, pai querido, e pai amado, Deus todo poderoso, eu sei que a fúria do inimigo, está grande, porque ele quer, que, essa ovelha, vire o ano, com o problema, porque ele sabe, que se essa ovelha, virar o ano, com o problema, o problema, ele dobra, ele fica mais forte, mas meu Deus, o Senhor me colocou, para ser profeta, nessa vida, eu estou usando, meu Deus, a unção, que o Senhor me deu, para ministrar, sobre, as milhares de ovelhas, que o Senhor, está entregando, nas minhas responsabilidades, como profeta, eu quero declarar, que a fúria do inimigo, vai cair por terra, eu quero declarar, que o levante do inimigo, vai cair por terra, o Deus, todo poderoso, vai entrar com providência, na sua vida, antes desse ano, virá, virá a situação, da tua vida, antes desse ano, virá, você verá o milagre, você verá a vitória, você verá a honra, a dupla honra, o milagre, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, na sua vida, eu declaro, todas as bênçãos, do Senhor, sobre você, eu declaro, que a fúria do inimigo, do adversário, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, o teu nome, venha a nós, ao nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga, graças a Deus, ovelha querida, você está debaixo da bênção, debaixo da unção, não esqueça, todas as pessoas, da sua família, que moram na sua casa, você deve escrever, nesse canal, e eles vão estar debaixo, da minha cobertura, debaixo das minhas orações, tá bom, faz isso hoje ainda, e, agora que você já tomou posse da bênção, eu queria que você tirasse aí agora, cinco minutos, compartilhe, a oração de hoje, com 33 pessoas, você não vai perder nada, você vai ganhar, porque Deus vai te honrar, 33 representa o número, de Jeová, Jiré, o Deus da providência, faz isso, compartilha, e ó, volta meia noite aqui ao vivo, tenta entrar meia noite, existem portas, que precisam ser abertas, existem algemas, que precisam ser quebradas, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiré, te abençoe.